Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como deixar o boneco gordinho e com a qualidade boa pra facilitar o HS e também você tá acertando o corpo do boneco no Codeware Zone. Beleza? Primeira coisa que vocês vão fazer com o jogo fechado, tá? Não precisa ser com o jogo aberto não. O meu tá aberto aqui pra facilitar. Vocês vão vir aqui no seu bagulho da Nvidia, um painel de controle da Nvidia. Eu dei um clique aqui, né? Não sei se o seu vai abrir assim, mas qualquer coisa você digita painel de controle Nvidia. Você tem que chegar aqui. Lembrando que esse tutorial é pra quem tem placa da Nvidia. Da AMD eu não tenho. Chegando aqui, rapaziada, vocês vão vir aqui em alterar resolução. Vocês vão criar uma resolução aqui. Muitos estão usando aí 1728x1080. Eu testei essas quatro aqui, essas quatro. Essa 1400 aqui ficou muito gordinho. 1600 ficou até bom, mas ainda achei que ficou achatado. E eu cheguei no 1700x1080, que ele não fica tão gordo o boneco. Não fica... a qualidade não fica tão ruim. E fica bem melhor pra você acertar os tiros. Como que você vai criar? Chegando aqui, galera, vocês vão vir aqui em personalizar. Essas são as que eu criei. Vocês marcam essa caixinha aqui. Vocês viram aqui em criar resolução personalizada. Vai colocar aqui 1700. Coloca a taxa de atualização do seu monitor aqui. 1080, né? Dá um testar. Beleza. O meu já tem, então não vai funcionar. Ok, ok. Confirma tudo. Beleza. Depois você marca essa caixinha, como eu disse. Dá um ok. Vai estar aqui a resolução. Seleciona ela. Dá um aplicar. Eu selecionei isso aqui só pra mostrar, porque a minha não dá pra aplicar. Aí, agora dá. Dá um aplicar. Sim. Beleza. Depois vocês vão vir aqui em... Ajuste, né? Ajuste o tamanho e posição do ecrã. Vai selecionar essa do meio aqui. Ecrã inteiro. Depois vai marcar essa caixinha aqui. Vai colocar sua resolução aqui. Sua taxa de atualização. E vai dar um aplicar, igual eu vou fazer aqui, ó. Aplica também. Beleza. Aqui você só vai fazer isso. Fecha aqui. Abre o jogo. Igual eu abri aqui. Abrindo o jogo, vocês vão vir em opções. Vão vir aqui em gráfico. O meu tá tela cheia sem borda. Pra mim fica menos lagado assim. Vocês colocam em tela cheia. Testa aí qual que é melhor. Mas você tem que colocar em tela cheia. Porque senão você não consegue mudar a resolução. Vem aqui embaixo em resolução de renderização avançado. Clica aqui em avançado. Coloca aqui um 700 por 1080. Aí vocês... Eu já testei aqui essas resoluções. Seleciona ela aqui. Dá um aplicar. Beleza. O meu tá tela cheia como eu disse, né? Vou colocar aqui tela cheia sem borda de novo. Porque eu gosto de jogar assim. Mesmo que dizem que dá menos FPS. Mas eu gosto. Depois vocês vão... Fechar o jogo. Fecha mesmo. Sai do jogo. Eu não vou sair. Porque eu vou precisar voltar aqui no jogo ainda. Saindo do jogo, né? Fechando. Fecha mesmo. Tem que fechar tudo. Fecha até isso aqui, ó. Vocês vão vir aqui na... Em uma pasta qualquer. Vai vir aqui em documentos. Vai vir aqui em Call of Duty. Vai vir aqui na segunda opção. Players. Vai vir aqui na segunda opção. Vai clicar com o botão direito. Propriedades. E marca somente leitura. Somente leitura, galera. Toda vez que você iniciar o jogo. Seu jogo vai estar daquele jeitinho que você configurou lá. Se algum dia você quiser mudar a sensibilidade ou outra coisa. Ou a resolução. Ou... Sei lá. Qualquer coisa que você for mudar. Você tem que vir aqui antes de abrir o jogo. Desmarca. Somente leitura. Aplica. Mexe lá. Deixa do jeitinho que você quer. Depois fecha o jogo. Vem aqui e marca de novo. Somente leitura. Aplica. Ok. Tanto nessa pasta quanto nessa quarta aqui, ó. Propriedades. Vai vir aqui. Somente leitura. Aplica. Ok. Se for mexer, desmarca também. Tá feio aqui porque eu... Coloquei o meu Windows feio mesmo. Essas letrinhas todas feias. Toda embaçada aqui. Pra ter mais desempenho. E é isso, galera. É só isso. Basicamente isso. Abre o jogo de novo. E seu jogo vai estar desse jeito aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se esse vídeo te ajudou aí, ó. Olha como tá gordinho o boneco. Se você não assistiu meu vídeo ainda de como alterar mais FPS. Pra mim funcionou, né? Espero que funcione pra você. Se você ver. E também tem um vídeo aí de como mudar a resolução, né? Deixar o jogo mais bonito, ó. Colocando o filtro aí. Vou colocar os dois vídeos aí na tela. Se vocês quiserem dar uma olhada aí, ó. Olha como que muda, ó. Eu coloquei filtro só no primeiro, ó. Tudo embaçado. Pum. Limpinho. Então, segue lá o tutorial que vai dar bom pra vocês. É isso, galera. Só dar bala nos malucos aí. Fica bem gordinho até aqui no... Até aqui fica bem gordinho o bonequinho, ó. E fica com qualidade boa. Tá bom? Se o vídeo te ajudou, deixa um gostei. Compartilha. Deixa um comentário. E é nóis. Falou, rapaziada. Valeu. Fui. Tchau.